Bem, como eu disse para vocês Está aqui o lacinho Vou colocar aqui mais para cima Para ficar mais fácil Espero que você esteja vendo bem aqui O laço E aí o que eu vou fazer Eu vou passar esse laço aqui Certo Eu acho que o nó mais simples A melhor forma é essa Você vem aqui E dá um nozinho simples Passa aqui por trás Aí você dá um nó aqui Nozinho, nó cego Nozinho cego, simples Ele vai correr Ele vai ficar Se você reparar ele vai ficar correndo Eu venho aqui Eu meço mais ou menos o tamanho da malha Eu já quero isso Que fique mais ou menos o tamanho da malha E em seguida eu dou um nó por cima Não sei se está pegando legal Mas eu vou ver se eu consigo visualizar melhor aqui Eu venho aqui E eu dou Eu vou dar um nó simples Vou dar um nó por cima E aí pronto Quer dizer Eu tenho um nó Já Feito Certo Vou dar uma pausa aqui Bem, eu dei uma pausa aqui Mas ó Você fez aqui esse nó Certo Mediu mesmo a malha Certo Ela não está correndo mais Então o que é que você vai fazer? Você vai juntar aqui Certo Junta aqui Passa aqui por dentro Certo Pega lá em cima No laço Que você fez Certo Você vê que esse nó Que vai ficar como se fosse uma malha Uma falsa malha Vamos dizer assim Você desce até aqui o meio Certo Isso aqui é mais usado na tarrafa Certo gente Mas dá para fazer qualquer tipo de rede Com essa forma É apenas uma forma Diferente de fazer Certo Uma forma que muita gente acha mais fácil Eu acho até um pouco mais complicado Porque você tem que Esse nó às vezes corre Às vezes Fica escorregando Então eu não gosto muito de usar não Mas Já usei também muito Nisso Eu acho mais simples Entendeu? Você vem aqui Passa o lá Iguala aqui E você vai fazer um nó Que fica igual com esse nó aqui Vem aqui Você vem E passa Deixa solta Que passa entre os dois fios aqui Certo? Você meio que dá uma laçadinha Iguala aqui Viu que está do mesmo tamanho? Entendeu? Não está dando para ver direito Mas Dá uma Usalizada Entendeu? E em seguida Você dá um laço Por cima Você pode dar um laço simples Um laço duplo Tem gente que gosta de dar uma Por dentro E uma pelo meio Para dar uma certa segurada melhor Eu acredito que Fica Melhor Quando você dá essa laçada Uma por cima E outra pelo meio Porque Tira o risco de correr Mas esse cordãozinho aqui Qualquer nó que você der Ele vai segurar Certo? Então vai ficar como? Vai ficar assim Vai ficar aqui Aí eu vou repetir E vou mostrar para você Como é que fica Eu pego lá em cima Iguala aqui Certo? Fica os dois Isso aqui eu posso deixar solta Passa aqui entre os dois As dois que eu estou pegando Dou uma laçadinha aqui Se ela escorregar Pode regular de novo Ela não vai ficar Esse nó tem como você tirar ele Regular e tal Entendeu? Ela é uma forma bem Mais Bústica Sei lá Vamos dizer assim Geralmente a gente usa Quando a gente já tem Um Quando a gente quer colocar Uma argola No olho do antarrafo No olho da rede E tal Então é esse tipo Que a gente usa É uma coisa já fixa Ela não vai sair Porque como você vê Aqui dentro A menos que você corte Isso aqui Para poder sair Aí você vai Aqui de novo Vou repetir De novo Você dá uma Ó Dá uma laçada Dá uma pelo meio Aqui para segurar Só para deixar firme A coxa Perto Certo? É Vou fazer de novo Para ficar mais fácil Visualizar Ó Aí eu vou fazendo Pronto Vamos ver Como é que fica Aqui Então ó Como é que vai ficar Assim ó Espero que você esteja vendo bem Vai ficar como? Assim ó Vai ficar A argola que eu deixei lá Certo? No começo Aí eu vou ter aqui Ó Umas Tipo Como são as laçadinhas Uns Né? Aqui em cima E eu vou ter aqui Ó Uma Duas Já tenho Três malhas Aqui ó Embaixo Vamos começar Certo? Essa é uma forma Também de fazer É Eu acho que é a forma Mais simples Todas as redes Você pode começar assim Menos Exceto a rede Malha quadrada Porque Aí já não daria certo Mas uma rede de Uma tarrafa Uma rede de malha Você também pode começar assim Certo? Eu já mostro Essa forma aqui Lá no vídeo meu É Nós do olho Nós da tarrafa Entendeu? Que é justamente Isso aqui que eu faço Mas ele também Tá fazendo Então você faz Você faz o tanto de malha Se você quiser Aqui Dá pra você contar Certo? Aqui ó Você conta Uma, duas, três Aí você vai fazendo Dessa forma Até o número de malha Que você quer Em seguida Você volta Até sendo Certo? Você vai girar Aqui o outro lado Certo? Como eu sou destra Então eu vou girar Lado esquerdo E vou voltar Até sendo de novo Se for uma rede Que não tem No caso Uma rede de malha Não tem crescentes Então eu só vou fazer Malha de novo Certo? Os nós de malha Já tem aí Na internet Eu já coloquei Tem outros canais Também que tem Então Você vai fazendo E nós de crescente Também Se você for fazer Uma tarrafa Já tem aí também Se você quer fazer Certo? Já dei mais ou menos Uma ideia De como fica Então eu espero Que você tenha entendido Se tiver alguma dúvida Por favor Você explique Ah, você Pergunte aí embaixo É Sugira algum Algum vídeo De Pedindo alguma explicação Que eu vou Colocar aí depois Tá? Valeu Eu espero que você tenha entendido